O que é a imprensa escrita? Conheci minha primeira ninotipo no Correio do Estado. Foi um avanço no meu conhecimento. Minha primeira rotativa foi a do Jornal Diário da Serra e a primeira impressão offset foi no antigo panfleto em plena ditadura militar. Acompanhei toda esta evolução do jornalismo impresso até sua desembocadura na era digital sem sentir nenhuma saudade do sacrifício das etapas anteriores. Assim como sigo o processo eleitoral brasileiro desde o voto bico de pena, passando pelo voto impresso até chegar à urna eletrônica. Foi um longo processo de aperfeiçoamento, assegurando praticidade, segurança e garantia de respeito ao voto do cidadão. Ao meu voto são 25 anos de confiança no sistema, um quarto de século de tranquilidade eleitoral. Eu também quero mudança, mas mudança para a frente, mudança para o voto por aplicativo, antes de voltar ao voto impresso, à cédula única e ao voto de cabresto. Quem anda para trás é caranguejo. Estou certo ou estou errado?